Fala, rapaziada! E aí, tropa? Aquele pique, rapaziada. Calma aí que você tá meio escuro aí, mano. Mas quanto tempo, rapaziada? Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Pós-jogo assim... É. E um jogo desse tão emocionante, né, Pedro? Nossa! Ô, parece até Champions League, rapaziada. Nossa, Champions, ó. Mano, acabou. Champions League, a Europa, mano. Você tem que entender que o futebol europeu acabou. Acabou. Vamos assistir. Nada melhor do que assistir Flamengo e Inter, cara. Flamengo e Inter. Mano, brasileiro, cara. Só por esse jogo do Flamengo e Inter, dá pra ver que o brasileiro é bem disputado. Nossa, nossa. Caraca, mano. Nível técnico e tático. Nossa, mano. Poxa, excelente, né? Os grandes strikes estão aqui no Brasil, mano. Cara, quem diria, hein? Que você vê o Gabigol, rapaz. Rapaz. Mano, esse cara... Mano, além de ser o travante, quer dizer que ele é maestro também do time. Maestro do time. O cara cria jogado. O cara pagou. O cara de bem. O cara... Cara, é sinistro. O Gabigol? Gabigol, cara. É extraordinário. É extraordinário. Esse tal de Gabigol é sinistro, meu irmão. Rapaz, meu irmão. Muita recisória desse cara tem que chegar a um bilhão de euros. Mano, eu tenho que cair de olho pros árabes não querem vir buscar o Gabigol aí. Daqui a pouco vem. Cuidado, hein, rapaz. Cuidado com os árabes, rapaz. Cuidado com os árabes. Não, falou o Gabigol, a Luiz, a... Não, porque... Foi até bom a Luiz subir, porque o Gabigol quer subir o salário dele, né? É. Dois milhões, né? Jogou dentro de futebol aí, né, meu filho? Mas posso falar pra vocês? Posso falar pra você também? Cara, como o Gabigol é humilde, rapaz. Dois milhões só. Pelo futebol que ele tá jogando. Dois milhões só, mano. Cara, você viu o futebol hoje apresentado? Quanto foi ser reserva do Inter? Nossa! Colossal! Magistral! Mano, esse Gabigol, mano, ele é maior que o Zico, cara. Ele é maior que o Zico. Gabigol? O quê? Ele é maior que o Zico, mano. Ele é maior que o Zico, ele é maior que o Flamengo, rapaz. Isso aí que é jogador. Gabigol é maior que o Flamengo, rapaz. Ele é a duas de uma luta, rapaz. Gabigol? Gabigol? Mano, só pra falar. Gabigol. Me arremio todo. Você é doido, rapaz. O Big Festa. O Big Festa. Poderoso Gabi. O Lil Gabi pescocinho. O cara é sinistro, né? O cara é sinistro. Mano, o que é isso, mano? Grande... Não. Porra, no dia que eu ver o Cristiano Ronaldo metendo gol e fazendo assim, mano. Quem é Messi? Quem é Cristiano Ronaldo? Quem é Cristiano Ronaldo? Quem é Rafa? Quem é Rafa? Quem é Rafa? Pera do Lil Gabi. Lil Gabi, pai. Respeita, valeu? Joga muito. Joga muito. Agora, rapaziada. Sem sacanagem mesmo. Parando de... Sem sacanagem. Rapaz. Esquece o Brasileirão. Esquece o Brasileirão. Esquece, mano. Esquece. 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 Né? Isso daí é bom pra torcida. Já que o Gabigol... Gabigol... Gol. Nem deveria te chamar assim, não, né? É. Mas... Né? Igual a galera fala, ah, ele é tão decisivo. Já que ele é tão decisivo, cadê o gol? Eu acho que acabou 0 a 0. É, acabou 0 a 0. Eu não entendi, não. Houve um erro na Matrix aí. Pô, houve um erro na Matrix. Porque, tipo assim, mano, ele deu duas libertas pro Flamengo. Ele deu duas libertadoras pro Flamengo. E, porra, um jogo Flamengo-Inter. Não, não tinha como ele não marcar gol, não. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Tem pegadinha, porra. Pegadinha, rapaz. Esquece que eles ficam tão sacaneando, mano. O jogo nem acabou ainda. Você acha que acabou? Acabou. Isso daí era replay de um jogo passado. Ah, sim, rapaz. Ah, não. Isso aí é Iama. Isso aí foi feito por inteligência artificial. Ah, entendi, cara. Os caras são finitos, mano. Numa realidade. Eles colocaram numa realidade como se o Gabigol fosse... Um cara ruim. Ah, porra. Não, isso daí não existe. Aí ele não faz gol. Ele deu duas libertas pro Flamengo. Duas libertas. Duas libertas, porra. Como é que o cara que faz gol em duas finais de libertadoras deu duas libertas, não vai fazer gol num time reserva do Internacional? Ah, duvido que não faz. Ah, tá de brincadeira, rapaz. Tá maluco. O Gabigol... E o Gab é sinistro. E o Gab. E o Gab. Merece ganhar 15 milhões de gols. E outra? É, o PBL fez um comentário lá, né? Comentário até... Oh, rapaz, cara. Nossa. Pô, rapaz, qual lá? Pra ali cê tava dando um tiro no cara, né, rapaz? Meu Deus do céu. Rapaz, o PBL só fez uma observação que... Tá, tá, tá. E citou lá no comentário que o Gabigol tinha que ganhar um banco, rapaz. Pronto. O mundo acabou. Acabou. Acabou pros defessores do Gabigol, né? Pro... 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 Pro clube de fãs, né? Pro fã clube do Lil Gab. Do Lil Gab, rapaz. É uma ofensa cê falar que ele precisa de um jumbar. Papaz, daí, ó... Coisa até... Mano, sei lá, hein? Eu acho que o... Esse trato, o Gabigol, como se ele fosse, tem um... Um rei supremo. Um rei supremo. É, ali o Gab é acima de todos. Ali o Gab é acima de todos. É, Gabigol acima de tudo. Ali o Gab é acima de todos. Entendeu? Ah, pra você ver. Mano, cê acha? Cê acha que nessa fase... Tão extraordinário que o Gabigol tá... Ele deveria ser banco no Flamengo? Ah, não. Nada. Ele tá numa fase espetacular. Ele tem que ser titular. Tem que ser titular. Quem assistiu o jogo hoje, ele viu, viu, cara, viu. O verdadeiro Gabriel Barbosa. Verdadeiro Gabriel Barbosa. Verdadeiro Gabriel Barbosa. E falando sério mesmo, galera. Já passou da hora desse cara comer um banco, rapaz. Comeu um banco, mano. Né? Aí a galera fala assim, Ah, mas não é só culpa dele. Tudo bem, mas quando o time tá ganhando, quem que ganha os créditos sozinho? É. Não é? É igual eu disse lá pro cara, mano. Ah, pô. Ah, não. O cara veio falando que ele deu dois libertadores pro Flamengo. Ah, ele jogou sozinho, então. É, não. Ele jogou sozinho. Aí, então, faz assim. Então, essas eliminações recentes poderão botar na conta dele, então. Exatamente. Já que quando ganha, ele ganha sozinho. Então, quando perde, a culpa é dele. É. A culpa é dele. A culpa é dele. E eu fico bolado que ninguém cobra. Ninguém cobra o Lio Gabi. Cara, é impressionante como que o Marcos Braz e o Rodolfo Landin come aqui, ó. Na mão do Lio Gabi, rapaziada. Eu queria entender isso, cara. Como funciona. E engraçado que tem parte da torcida do Flamengo. Que, que, ah, não sei o quê. O cara teve coragem antes de falar que o Pedro não faz um bom. Tem um tempo. O Pedro, quantos jogos a menos o Pedro tem que o Gabigol? O cara é artilheiro do time ainda, meu irmão. Ainda é artilheiro. Entra por pouca minutagem, tá? Pouca minutagem. O Parado do Gabigol é com muita pouca minutagem, cara. O cara tá vivendo de 2019. Esse time todo. Ele tava precisando de fazer uma limpa. Tanto na diretoria quanto jogadores. É nem admissível. Esse São Paulo, ele é horrível também, meu irmão. Cara, a diretoria tem que aceitar que eles só acertaram em 2019. Fora isso, cara. Errou em tudo. Errou em tudo, mano. Em tudo. A sorte dessa diretoria também é que os caras sabem, pelo menos isso, né? Eles sabem fazer dinheiro. Sabe. Mano, essa daí é a grande questão. E questão de gestão financeira. Os caras são bons mesmo. São bons, mas, cara, futebol mesmo. Esquece, mano. Eles não entendem nada. Parece até o PSG das Américas. Das Américas. Eu falo, galera. Quando o Gabigol falou lá na temporada passada. Foi na temporada passada que a gente ganhou a Libertadores, Copa do Brasil. Foi nessa, né? Que ele falou assim. Pronto. Agora estou me dando férias. Isso mesmo. Foi, pô. Ganhou a férias. Tirou. Ele tirou as férias mesmo, cara. Tirou. Saiu antecipadamente. Tirou. E, mano, você vê. Aí, numa situação dessa, que a gente vê que o cara manda no clube mesmo. Manda no clube. Manda no clube. E os dirigentes, tudo baba-ovo dele. Não sei por quê. Usa ele de escudo também, porque a torcida fica aí. Ai, Gabigol, deu dois Libertadores. Gabigol. Sim. Gabigol. Ai, Gabigol. Deu dois Libertadores. Meu irmão. Coloca lá dentro de campo ganhando dois milhões. Mil, um milhão. E não sei o que vocês vão ver. Mano, eu não sei por que deram a dez pro Gabigol. De vez em quando eu vejo até ele sendo capitão. Então, como assim? Aí, numa entrevista coletiva que o Flamengo faz um jogo péssimo desse, o Bonitão não vai lá botar a cara, tá? Por quê? Igual o Marcos Braz. Só vai quando tá ganhando as coisas. Quando tá fase boa. Quando tá ganhando o título. Quando tá isso e aquilo. Beleza. É engraçado que esse tipo de coisa só acontece no Flamengo. Esse fanatismo pro jogador. É só Flamengo, meu irmão. Tipo, time sério. Tipo assim, quando o time é sério. Igual o Real Madrid, meu irmão. Às vezes eu até critico o Real Madrid por ser duro demais com essa as coisas. Mas os caras não tá nem aí não, meu irmão. Pode ser o maior jogador da história do clube. Chegou o momento. Fora. A questão disso. Porque o Ronaldo. Vai embora, Carlos Emiro. Vai embora. Mano, não tem essa, cara. Não tem essa, não. Real Madrid sempre teve isso, mano. É uma coisa deles mesmo, né? É uma coisa deles mesmo. Sempre tá renovando. Sempre tá renovando. E tá certo mesmo. Porque nenhum jogador fica grandão dentro do clube. Não. Começa a mandar e cai de escudo, não. Os caras começam a asinha de porque cresceu muito. Ah, cria o asa. Vai embora. Então já pode voar. Cria o asa, né? Se o Davidson estivesse no Flamengo e tivesse feito aquele gol no Flamengo no Palmeiras, ele tava no Flamengo até hoje. Até hoje. Porque é assim. Renova, renova. Renova. O cara fez o gol e do título ele é ídolo. Entendeu? Ele é ídolo supremo. Ele não pode sair nem nada. É a mesma coisa do Guerreiro. O Guerreiro não foi campeão pelo... Corinthians. Corinthians. Fez o gol do Mundial. E aí? Por que ele não tá no Corinthians até hoje? Vê se ele é tratado como ídolo por boa parte dos torcedores lá. Não é não, mano. Não é, não é, cara. Não é não. Falei isso com o cara aí, galera. O Flamengo é água abaixo mesmo. É água abaixo, mano. O Flamengo é desorganizado, o time desorganizado. E quando tá pior, aí que fica mais, fica bom as galinhas tontas, tá ligado? Não sabe nem pra que lado vai. Igual eu vi, sai um monte de notícias. Começa aí um montão de notícias, né? Eu nunca vi isso. A diretoria também, no tempo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus nem gostava que soltava a escalação, não, né? Nem gostava. Agora o Flamengo é todo desorganizado. Se sai qualquer coisinha, ah, tal jogador não tá gostando, tá insatisfeito. Quer ir embora, que não sei o quê. Que não sei o quê, papapapá. Um montão de coisas. Começa a pipocar um monte de coisa. Ah, aí, não. A Rascaeta é o cara que tenta unir o elenco, que não sei o quê. Sempre fica com essas notícias aí. Que isso, mano? O Flamengo tá, mano, tá pior do que lá em 2013, rapaz. Em 2013 o Flamengo era bagunçado e o time jogava com raça e não ficava nessa fofocaiada toda mesmo, rapaz. Esse que é o problema, mano. E aí o time, eu não sei o que aconteceu com o torcedor do Flamengo, não, mano. Eu não sei, eu não entendo, cara. Eu não entendo, eu não entendo. A galera perdeu o senso crítico total, meu irmão. Sim, mano. Quando era, aí os caras falavam, ah, mas não sei o quê, não pode reclamar, não sei o quê. É bom vocês ter Val... Aí a galera vem com essa analogia, ah, a gente tem Gabigol, vocês deveriam agradecer porque não sei o quê, na minha época era Valbaiano, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Meu irmão, tem que, a galera tem que entender que o patamar financeiro do Flamengo é totalmente diferente. Flamengo tem condições de ter jogadores, mas só tem condições de ter jogadores porque tá vencendo, tem aquelas coisas todas, o potencial do clube também. Mas, então, se o cara é um bom jogador, tem que cobrar dele, porque ele é um bom jogador. Sim. Se o cara pode entregar mais, por que ele vai ficar entregando o que o Valbaiano entregar? Então vai lá, pega o Valbaiano, não. Traz ele de volta, porra. Traz o cara de volta, porra. Caraca, mano. Agora o time ganha... O elenco do Flamengo é o que recebe o maior salário na América do Sul todinha. Sim, e salário em dia, hein? Em dia, meu irmão. Em dia, não atraso, mano. Zero atraso, tá? Zero atraso. O Flamengo não atrasa um salário. Não atrasa nada, mano, nada. E os caras não conseguem ganhar do time em reserva do Internacional. Isso é muita sacanagem, cara. Você vê o Olímpia se classificando em cima do Flamengo, mano. Aí você pega a folha salarial dos caras pra comparar, mano. Você vê que é um absurdo o Flamengo tá perdendo pro Olímpia, cara. É um absurdo o Flamengo. Foi contra o Coritiba que o Flamengo jogou agora a última vez? Foi 3x2 pelo Brasileiro? Acho que foi contra o Coritiba. Foi contra o Coritiba. Que sufoco. Que sufoco. Meu irmão, o Gerson fez aquele gol no final já... Mano, o Gerson fez... Eu já tava xingando o Gerson pra caramba, mano. Tá falando, o que ele tá fazendo dentro de cama? O Gerson tava errando tudo, mano. Se ele não faz aquele gol, ia xingar tanto ele, cara. Ele só acertou o gol, mano. Só acertou. Nada mais. Os caras... É irreconhecível, mano. Uma hora o Gerson tava... Porra, deitando pelo lá na Europa. Agora chegando aqui... Porra, parece que amolece. Eu não sei o que acontece. O futebol vai embora, mano. O futebol vai embora, se esconde. É falta de pulso, cara. Aí você só viu o Bruno Henrique correndo igual o louco, enquanto os outros tão lá... Paradão, mano. Paradão. É isso que eu não entendo, mano. Pô, cê é doido, mano. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo, cara. O melhor jogador do Flamengo. O destaque desde 2019, mano. Sendo o melhor jogador. O cara cria, o cara corre, o cara vai pra cima, o cara vai na defesa, no ataque, no meio. Voltando de lesão. Voltando de lesão. Voltando de lesão. Não, o brabo é o Gabriel Barbosa. É, o brabo é esse daí. O cara do time é o Gabriel Barbosa, né? E o Sampaoli também, que é um técnico horroroso. Horroroso. Já criticamos ele muito antes, tá ligado? Nem quando ele era treinador do Flamengo, né? Cê já falava. Ah, não, o Flamengo... Ah, porque rolava as especulações, né? O Flamengo tava querendo... Ah, não. Pelo amor de Deus. O Sampaoli não, pô. Que não sei o quê. Esse que eu sabia já, cara. Eu sabia. Meu irmão, o Flamengo tá uma bagunça, cara. Uma bagunça, cara. Esse jogo é horrível. Quem ganha, quem gosta é a galera que torce contra, né? Que tá tudo uma maravilha. Tá tudo uma bagunçada, assim. É um ótimo. É uma ótima coisa pro patrocinador São Paulino, né, mano? Ah, toque. Porque chegar na Copa do Brasil, Flamengo todo desorganizado assim, o São Paulo vai deitar o piano, né? Os caras pensam assim, mas não, na final eles vão se dedicar, eles vão correr atrás porque eles querem... Não, rapaz. Não. A gente sabe que não. Não vai. Não vai. A gente sabe. Mano, tomou três gols. Três gols vergonhosos pro Olimpia. E os caras nem isso animaram os caras, mano. Nem isso. Nada, nada. Nem tipo assim, ah, não, vão correr atrás pra ser menos vergonhoso. Não sei o quê. Não. Negativo. Negativo. Depois disso, ainda, nem lembro quanto era o outro jogo. A gente tomou 3x0 pro Cuiabá, né? É. Tomar 3x0 pro Cuiabá, tomou 4x0 pro Bragantino. Mano. Só espancamento. Só espancamento, mano. Nem os piores times do Flamengo era assim, cara. Os caras podiam perder, feio, mas os caras partiam pra cima. Partia pra cima, mano. Não fala, não, pode até perder, mas não vai passar essa vergonha, não. Pra você ver, mano, Flamengo 2013, rapaz. Aquele time lá com o Paulinho, o Carlos Eduardo, o Hernani, brocador que a galera fala, ah, o Pedro não corre muito. Tanto o Hernani nem corria tanto assim, mas o negócio dele era lá dentro da área, filho. Maluca era assim, né? Pra caramba, não tinha jeito, não. Aí os caras ficam falando que o Gabigol é bom. Imagina o Hernani agora. Imagina o Hernani, pô. Hernani, pô, teria deitado o pilo nesse time do Flamengo aí, mano. Flamengo jogava com o André Santos, pesadão, na lateral, rapaz. Pelo amor de Deus. Não, em 2013. Flamengo com aquele time lá, horroroso. Lógico que pra mim quem jogava mais lá é o Paulinho, mano. Era a Rassulia. Era a Rassulia. Davos brilhos, tava bem. Né? Pegou contra o Cruzeiro, que era o melhor time daquela época. O melhor time daquela época. O Flamengo eliminou o Cruzeiro, mano. Na raça, cara. Na raça. Os caras sabiam que se fosse ali pra aquele jeitinho, não ia conseguir. Então, os caras falaram, é tudo ou nada. Vamos passar. Tudo ou nada. Pra cima, mano. Raça. Raça, meu irmão. Eu acho que esse time aí não tem. Se a gente tivesse um... O técnico ainda era Jaime de Almeida. Jaime de Almeida. Jaime de Almeida. O cara... O cara era... Nem era o parceiro técnico. Ele acabou ficando. Acabou ficando e foi levando, foi empurrando com a barriga. Até ser campeão. Até ser campeão, mano. Aí você pega aí o São Paulo, que deve receber um salário absurdo. A buta dele é absurda. O Gabigol, comparar a Hernani e o Bruncador, que eram 2 milhões de salários. Naquela época eu nem sei quanto o Hernani recebia. Mano, o Gabigol quer receber 2 milhões. Cara, parece até brincadeira, né? É, parece uma piada de malgosto, rapaz. Horrorosa. E quer receber 2 milhões. 2 milhões. Ganha sim, pô. Ganha 2, mano. Não, e tem torcedor ainda que fica por aí. Não, tem que dar 2 milhões mesmo, porque ele merece. Caraca, essa torcida do Flamengo tá muito. Tá muito anotelada, Deus que intenso. Tá mesmo. Os caras tão muito anotelados, mano. O time cai de qualidade, a torcida parece que vai acompanhando, mano. Tá ligado? São poucos outros dos torcedores, mano. Que visam mesmo o jogo, tá ligado? Visam assim o resultado. Ah, quando o resultado tá mal, ah, ruim. Quando o resultado... Pode ser que o Flamengo meia tão em 5x0, mas o time não jogou que é futebol maneiro. É, os caras tão lá... Ah, vem, vem, vem. Top! É um Brasil que é Brasil! Voltou, rapaz! Pô, aí. Os caras tudo... Mano, sei lá, mano. Caraca, mano. Emocionado do caro. É emocionado. E tipo assim... Caraca, vamos encerrar já, galera. Calma aí, fica aí. Mas tipo assim, igual a Libertadores que não sei o quê. Ih, os caras descaracterizam completamente o jogado do Arrascaeta e do Bruno Henrique. É. Que fizeram ali o primeiro gol lá em 2019. Quantas vezes o Bruno Henrique ou o Arrascaeta e o Edmonton Ribeiro municiaram o Gabigol pra fazer aquele farm e abraça, filho. É, igual. O último gol do... Na última do Libertadores contra o Atlético, né? Uhum. Eu falei isso com o cara. Quem que fez a jogada? Ele fez o gol, mas quem que fez a jogada? Quem que fez a jogada? Ele correu ou fez alguma coisa? Pelo amor de Deus, cara. Então é isso, galera. Flamengo, mais uma vez, passou vergonha. O Flamengo é brasileiro. Oficialmente. Esquece, tá? Esquece, mano. Esquece. Já, Flamengo já descartado. Tá, gente, até surrado, mano. Tá, gente, não tem mais ver o jogo do Flamengo. Ele já tá querendo botar a venda dele de novo, porque ele não tá aguentando mais ficar vendo essa situação. É, rapaz. E acabou, galera. É. Acabou, rapaziada. O brasileiro é... É triste, mas, cara, eu não queria que o Botafogo fosse campeão, não, né? Também, não. Qualquer outro time mesmo, o Botafogo, né? E o Botafogo, esse campeão, é uma brincadeira, né, meu? Pelo amor de Deus. Não, se tu fala, ah, cês tem que tá feliz pelo... Não, não tem dessa, não. Os caras nunca ficam felizes quando o Flamengo tá ganhando. Então, tô nem aí. Tomara que o Olimpia vire pra cima do Fluminense, mano. Tomara, que um 5x0. 5x0. Ó, o que eu quero que aconteça? O Botafogo perca a liderança, não ganha o brasileiro. O Fluminense perca também. E o Vasco caia na segunda divisão. É isso. Aí eu vou ficar feliz da vida, cara. Futebol Carioca, futebol Carioca, tô nem aí, meu irmão. Voltar-se, então. Voltar-se, tem que vir pra Série A. Isso que eu quero. Voltar-se, tem que subir, né? A gente torce por isso, então, no Campeonato Carioca. Futebol Carioca, né? Porque o resto aí, meu irmão. Meu irmão. Ó, a vitória deles não nos interessa. Não nos interessa, os caras ganhando nada. Nem um jogo de dama, nada. Nada, zero. Valeu, rapaziada. Valeu, tropa. Tamo junto, que ele fique um grande abraço aí pra vocês. Se inscreva aí no canal, ative o sininho da notificação e deixe o like de vocês. É, e vão acabar com essa jogada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.